A pequena cidade de Nova Ipichuna, localizada a 35 quilômetros aqui de Marabá, está de luto por conta de um acidente que ocorreu na tarde de ontem na rodovia PA-150 que liga os dois municípios. Aline Brito Rosa, de 38 anos, que estava grávida de 3 meses, morreu e a filha dela, Elisa Brito, de apenas 4 anos de idade, também faleceu no acidente. O condutor do veículo, o esposo de Aline, Clédson Brito, foi levado para o Hospital Municipal de Marabá e não se sabe qual é o estado de saúde deles. Por enquanto, não há evidências de que um outro veículo tenha se envolvido no acidente. O que se sabe é que o automóvel que conduzia a família de Marabá até Nova Ipichuna saiu da pista e caiu em uma ribanceira provocando as mortes. Esse acidente aconteceu cerca de 4 quilômetros distante de onde ocorreu uma tragédia no dia 24 de março na mesma rodovia, quando um micro-ônibus colidiu com uma carreta e 12 pessoas morreram. Por enquanto, não se sabe qual foi a causa do acidente e somente uma perícia deve dizer o que de fato aconteceu na PA-150 na tarde de ontem. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.